Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schicel e você está no canal Financeiramente. Hoje eu vou apresentar mais um programinha em R para suprir uma deficiência da planilha que calcula o beta aqui do canal Financeiramente. A planilha tem uma restrição de até 30 ativos, mas eu tenho muitos seguidores aqui que desejam mais ativos, ou seja, eles têm mais ativos do que 30. Então o R seria a solução mais apropriada para trabalhar com esse tanto de informação. Se você se interessa por esse assunto, já deixa o like aí, assiste o vídeo até o final que ele é para você. Vamos lá então? Se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva no canal, deixa seu like que isso é importante para mim e deixe seu comentário. Seu comentário é importante para que eu me oriente quais são as demandas que vocês têm aqui no canal. Bom, eu já estou aqui no RStudio Cloud. Se você não sabe como chegar até aqui, assiste o vídeo que está aqui no card, que eu explico direitinho o passo a passo de como você chega até aqui. Aqui na descrição do vídeo tem o programinha para você baixar, você vai baixar isso na sua pasta do seu PC e aí você vai fazer o upload aqui para o RStudio. Vamos fazer o upload então? A gente vem aqui nesse quadro aqui, upload. Você vai escolher seu arquivo, ele vai abrir a janelinha para você e vai abrir a pasta que você deixou o seu documento. Olha só, eu deixei aqui no meu documentos, no diretório AA e aqui está o programinha financeiramente, calcular beta, ações e portfólio RMD. Esse é o programinha que você vai fazer o download aqui na descrição desse vídeo. Então, você vai clicar aqui, abrir, ok, pronto. Ele já fez o upload para cá, você vai clicar aqui duas vezes, ele abre o seu programa e você já está pronto para trabalhar com esse programa. Se você não assistiu o outro programa que eu calculei aqui, a teoria moderna do portfólio Markowitz, não tem problema. Eu vou explicar de novo. Para executar esse programa aqui, é muito simples. Você vem aqui neste botãozinho aqui de play e aperta cada quadro desse ou cada faixa dessa que está em cinza, que são os códigos executáveis. Aqui eu venho e carrego o setup do programa, que é a primeira parte. Depois eu faço a configuração do ambiente. Clico, ele já está rodando. Clico, depois eu venho e carrego os pacotes do arquivo. Clico também, está rodando. Aí aqui é a parte que a gente vai interagir com o programa. Eu vou fazer uma coisinha aqui antes. Só para a gente fazer um teste aqui, eu vou copiar essa linha. Vou comentar essa linha. Para comentar, basta colocar esse símbolo aqui. E eu vou trabalhar só com três ativos primeiro. Eu escrevi aqui para chamar a atenção. Insira os dados que serão utilizados no programa. Aqui, no codiport aqui, eu quis dizer que é o código do portfólio. Então, eu entro com as variáveis que eu vou utilizar aqui. As variáveis são os ativos. Lembrar que eu tenho que colocar o .sa. é obrigatório para fazer o download desses ativos, ok? Então, eu vou trabalhar com itaúsa.sa4.sa, lembrar disso, vírgula, petro4.sa e abeb3.sa. Olha que eu tenho uma aspazinha entre cada ativo. Também é obrigatório. Então, quando você for digitar os seus ativos, presta atenção nisso. Tem que ser entre aspas, ou esse apóstolozinho aqui, e não esquecer do .sa. Aqui, o codbench é o código do benchmark, que no nosso caso aqui é o Bovespa. Se você quiser fazer uma referência com o IFIX, por exemplo, você pode colocar. Então, esse aqui é o... Ah, se você quiser também fazer a referência com o Standard & Poor's, pode colocar o código. Ou seja, sempre você vai comparar o seu ativo com o índice, ou sua carteira com o índice, né? Essa é a função do beta. Lembra disso, né? Se você não sabe o que é o beta, e se você não tem muita certeza, olha no card aqui, que eu falo sobre o beta e como utilizar. A gente colocou aqui o código do benchmark, eu coloquei Bovespa. E aqui, outra coisa importante, eu coloquei a data início. Eu coloquei aqui dia 22 de 6 de 2018. Neste formato, não pode mudar, por questão da erro. E a data fim, eu coloquei janeiro de 2021. Está sendo o futuro. Ou seja, ele está sempre pegando a data mais recente que eu tiver. Aí eu venho aqui. Dou um play. Ele já rodou. Viu que apareceu uma faixa verde aqui? Então, é isso. Aí, aqui eu vou fazer o download dos ativos. Ele vai buscar todos esses ativos. Pode ver que já começou a aparecer algumas coisas aqui, né? Um arquivo de 1521 observações. Esse outro de 324 observações. E ele vai carregando tudo aqui. Agora a gente vai rodar aqui o cálculo dos retornos, né? Desse portfólio meu. Vou calcular. Ele já apresenta aqui no quadrinho aí embaixo as informações. Agora eu vou fazer o download do ativo para comparação. No nosso caso aqui, o índice Ibovespa. Rodo aqui. Ok. Rodou. Agora eu junto as bases do benchmark e o portfólio da minha carteira inteira. E rodo. Pronto. Agora eu quero ver o gráfico. Como está a minha carteira em relação ao benchmark, em relação ao Ibovespa? Ele já rodou. Mostrou o gráfico aqui. Olha só. Parece que está bem ajustado, né? Eu tenho uma concentração aqui. Mas ele parece que está seguindo essa reta aqui. Que é a reta da regressão. Que é onde a gente tira o beta. E aqui eu visualizo os números do beta, do alfa e do R2. Olha só. Então, ele já rodou aqui. Estamos dizendo. O alfa do portfólio é menos ponto zero zero quinze. O beta do portfólio é um caramba. Um é muito igual ao Ibovespa, né? Ou seja, essa carteira minha aqui de três ativos, ela está perfumando exatamente igual ao Ibovespa. Não é de se estranhar. Eu coloquei Itaúsa, Petrobras e Ambev. Que são três gigantes na nossa bolsa de valores. Então, é meio que esperado isso aí. O grau de ajuste da curva é 86,98. 86,98 é uma correlação muito forte que indica que os meus pontos, eles estão muito ajustados a essa reta aqui. Ok? Para quem não se lembra, a fórmula está aí no vídeo. Y é igual a alfa mais beta X. Então, o beta é esse beta que multiplica aqui a sua variável. A sua variável é o seu ativo. O seu benchmark, na verdade, né? E o Y é o seu ativo que você está querendo estimar. Na verdade, a gente roda essa regressão só para você tirar esse beta. E o alfa é onde essa reta se encontra aqui quando o seu X for zero. Então, ele vai dar por aqui assim, né? Zero aqui. Então, um pouquinho negativo, né? Mais ou menos aqui. E é exatamente o que ele está mostrando. Menos 0,0015. Bom, isso aqui a gente rodou, então, para a carteira. Esse é o beta da minha carteira. Minha carteira tem um beta 1. E se eu quiser saber de cada ativo? Eu fiz isso para vocês também. Olha só. Eu venho aqui, a mesma coisa. Já fiz uma função que roda tudo de uma vez. Eu venho aqui, mesma coisa. Clico. Ele está rodando, carregando todos os meus ativos e fazendo os cálculos. E aqui, ele já fez o gráfico dos três ativos que eu tenho aqui. Da Ambev. Está um pouco espalhado aqui. Isso indica uma baixa correlação dos pontos do Bovespa com os pontos da Ambev. Aí, eu venho aqui. Se eu quiser ver o outro gráfico. A Petrobras com o Bovespa. Viram que ela é mais ajustada? Ela está aqui mais próxima da reta. E o Itaú? Clico aqui. Também. É mais ajustado do que a Ambev. A Ambev pareceu ser a mais fora do ajuste Bovespa. A gente sabe também que a Ambev tem menos volatilidade. É uma empresa muito madura. Então, é muito provável que ela não seja exatamente colada com o Ibovespa. Agora, então, a gente quer ver os números, né? Então, eu venho aqui. Clico. E eu já vejo aqui. O beta de Itaúsa é 0,97. Ou seja, ele é quase 1. Lembrar aqui. 1 é para neutro. Ou seja, cada 1% que o Ibovespa sobe, o Itaúsa vai subir 0,97. No caso da Petrobras, o beta dela deu maior, né? 1,39. Isso indica que a cada 1% que o Ibovespa sobe, a Petrobras vai subir. 1,39. Mas também, se cair 1%, o Ibovespa cai 1%, a Petrobras também cai mais. No caso da Ambev, que a gente viu que ela é mais espalhada. Olha só como é que ela é bem mais baixa. Eu deixei esses três ativos para mostrar isso para vocês. O conceito de neutro, agressivo e moderado. O beta da Ambev, a 0,65, indica que se o Ibovespa sobe 1%, então a Ambev sobe 0,65. É assim, em compensação, se o Ibovespa cai 1%, a Ambev cai menos também. Ela cai 0,65. E aqui a gente vê os ajustes. Lembra que a gente viu que a Ambev era muito espalhada? Olha aqui, vou clicar aqui de novo para vocês verem. Bem espalhado, indica um baixo ajuste e o número reflete isso, 37,86%. Acima de 60%, a gente já indica uma boa correlação. A Itaúsa tem 75,90, é uma forte correlação. A Ambev, 37,86. E a Petrobras, 67,73. É uma correlação mais baixa que a Itaúsa, mas continua sendo uma correlação boa. Agora, a gente vai fazer um outro experimento aqui. Eu tenho três ativos, já vi como é que funciona, mas eu queria colocar mais ativos. Eu tenho mais ativos na minha carteira. Então, eu venho aqui. Lembra naquele lugar onde a gente coloca os parâmetros? Aqui. Eu copiei aqui para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui, descomento isso e comento isso. Na verdade, eu estou fazendo aqui, comentando, descomentando, mas vocês vão escrever aqui, tá? Então, eu inseri mais MDS3, WEG, VALE e FLURI. E vamos rodar. Por isso que é fácil fazer em programa. Você só vem aqui, escreve isso e mais nada. Se você quiser alterar a data aqui também, pode ser. Você coloca a data que você quiser. Aí, eu venho aqui e rodo. E vou rodar tudo de novo. Ele vai carregar todos os ativos. Criar a minha carteira de portfólio. Vou fazer o benchmark aqui de novo. Vou juntar o benchmark com o portfólio, com a minha carteira. Agora, eu vou mostrar aqui, em relação a sete ativos, o benchmark e o meu portfólio. Olha só. Bem ajustadinho, né? Parece ser um bom ajuste. E aqui, eu vejo os números dos meus sete ativos. Minha carteira composta de sete ativos com o Ibovespa. Eu tenho aqui, então, a mesma coisa. O alfa, o beta do portfólio, então, é 0.86. E o meu grau de ajuste, 91.18. Isso aqui fica muito claro nesse gráfico aqui, né? A gente vê que está muito bem ajustado. Ou seja, meu portfólio, ele está muito ajustado com o Ibovespa. Ele é um bom ajuste, mas ele é defensivo. Ele está na defesa. Se a Ibovespa sobe 1%, então, ele vai subir 0.86. Se cair 1%, ele cai 0.86. E agora, eu quero ver todos os ativos, né? Eu quero ver um por um. Como é que funciona? Mesma coisa. A gente vem aqui, aperta o Play. Ele vai rodar o programinha e vai gerar todos os ativos aqui para mim. Da mesma forma, eu já tenho aqui Fleury. Está bem espalhadinho, né? Eu observo aqui também a Vale, que também está espalhada. A WEG também está espalhada. MDIAS também está espalhada. A Ambev também está espalhada. Aqui, eu vou ter só Petrobras e Itaúsa, que estão bem ajustadinhos. Ah, aparecem as mensagens aqui, mas não se preocupa com isso, não. Isso aqui não vai alterar o seu resultado, não. Beleza? Então, vamos ver agora como é que é o beta de cada ativo meu. Eu tenho o beta da Itaúsa, 0.97. Petrobras, 1.39. Ambev, 0.65. MDIAS, 0.63. WEG, 0.82. Vale, 0.71. E Fleury, 0.88. O grau de ajuste de cada um está aqui também. É o R2, né? A gente viu aqui que só a Itaúsa e a Petrobras parecem se ajustar mais fortemente com o Ibovespa, né? E os números refletem isso, ó. 75,90 para Itaúsa, 67,73 para Petrobras. O resto está tudo abaixo de 50. Isso indica pouco ajuste. Então, isso aqui é o resultado de cada ativo. E você pode ir adicionando naquele local lá que eu indiquei quantos ativos você quiser. E você vai ter o resultado individualizado de cada um. Bom, espero que você utilize esse programa. Você faça bom uso. Lembre-se que isso aqui é uma ferramenta. Você deve primeiro estude, analisa, só depois invista. Eu fico por aqui. Bons investimentos e um abraço. Bons investimentos e um abraço.